DJ Ellison, mixando as mais tocadas do planeta, pra você dançar. Eu vou dançar desse jeito, já sei que me satisfaz. Menina, tô te olhando, você é linda demais. Eu vou dançar desse jeito, já sei que me satisfaz. Vai, 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 você tá na caixa d'água, na terra do popai. Vai, 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 você tá na caixa d'água, na terra do popai. Show, show, show! De verdade, gente, se isso for um som, não me acordem nunca, pelo amor de Deus. O New West é a realidade! Nossa, embaçada, na galopada, nem oito segundos, pior, não aguenta com essa sentença. Três, dois, dois! Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai... A minha comadre Vanessa também tá aí, ó. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai... Piauze! Eu sou o combo perfeito pra iludir. Se prepare! Se prepare! Voltei! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito... É o showman que vai tocar! O mano vai te devorar! Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou. É o Uno! Ela jogou o rabão... É o Uno da GDA, papaiê! Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou. Ela jogou... PDI do diretor Ronald Rao, do Xereca. Tá aí ele, cadê o cara? Deixa ele vir aqui comigo, miás! É o Xereca, vai doida! O mano vai te devorar! Vamos aí, mas também ela tá no pai! Vai tomar um pau! Ela falou que não ia beber as amigas em Brasano, deu logo vontade. Em menos de uma hora ela já chutou o balde! A mãe, com mais a Bela tá no pai! Vai tomar um pau! A mãe, com mais a Bela tá no pai! Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei, quem mandou se apaixonar, pelo Edson DJ! 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 Mas... Quem ama? Ama! Amei! Gostar! Gostei! Mas agora eu não quero nem de graça! Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Mas ele te amava O maior vacilão ele é Quem sabe saltar a bola Agora só quem tá muito feliz aí bota o bracinho pra cima Só quem tá feliz Só quem tem dinheiro aí bota o bracinho pra cima E quem tá nisso também bota o bracinho pra cima Quem é filho de Deus Faz o L, faz o L, faz o L Isso que é vida É o nosso amor nunca viria rotina É o nosso amor nunca viria rotina Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Pra cima Isso que é vida Isso que é vida Right now I feel so close to you right now Bora chomem Joga pro céu Bora sair do chão Everybody's going to the party Have a real E doida E doida E doida Sai do chão Dancing in the desert Blowing up in the sunshine Diz Joga pro céu Namás Tudo de Near Agora para cima Todo mundo é partida É na discoteca É partida Quando eu recebi esse convite Do meu parceiro Biasi Ele disse assim Alice, você não imagina O tanto de amigos que fazem Um xeré que assiste E eu quero saber mesmo de verdade Quem é amigo aqui Só quem é amigo Quem tem um amigo, abraça um amigo aí Essa pessoa que está do seu lado, abraça E demonstre o teu carinho por ela Abraça, abraça seu amigo Independente se ela for ou não for A sua amiga ou o seu amigo Abraça Isso Deus te agrada Agora diz do ouvido dessa pessoa Eu te amo, porra Eu me escutei Também nem precisa escutar O que importa é Deus escutar Fala mais alto Eu te amo, porra Agora bota o teu amigo pro céu Sabe por quê? De repente ele precisa só do empurrãozinho De um abraço amigo E sai do gel Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com essa cor Olha o trincinho do xeré que Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro E o DJ M se esquentou É o quê? É madrugada Já chegou o tempo O que eu queria foi a dar Mas a sorte da beleza que surgia Vai lá lá Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor Ah, tá aí! Vamos! Meu cavalo é forte Faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote Num galop da beira-mar Meu cavalo alazão Saiu do clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Em cima do pina negra Me dá uma tremedeira Uma suazeira Que me faz arrepiar Uma louca de medeira 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 Alô deusmano Red Alô Tito Agora eu queria ver Todo mundo dançando Essa aqui, bebê Eu já tentei de tudo Pra tirar você De vez Da minha vida Mas não dá Só quem tá tomando Uma cervejinha de levo E toda vez Que eu levo De você Vou trocar Vocês Nota Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Minha proteção de tela É ridendo as fronteiras O Eliton do Barreiro tá aqui na retaguarda Só na manhã Olha a luz, Walter É possível Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai perder Vai ligar O quê? Querendo voltar Quero beijando só Alô, Ramon, barbearia A barba forte, meu irmão Faz em quatro paredes um quarto escuro Você vai, eu viro, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando Só vou cá falar que eu beijo A comadre Vanessa, Lucas, Moraes, São Paulinho da Gênesis Alô, meu compadre Você vai, eu viro, eu te amo por segundo Alô, Diego de Pitbull Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de dormir Já tem assim Você vai, eu me humilhei demais Tá no New Age, bebê Tendo a dar de você Porque seu beijo O coração tá sofrendo Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Alô, fofão, alô, Alain Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, muito melhor que você Chama Comandante Vard, Luke, da família Maguari, o Ramon e o Potter Hoje é dia de bagaceira Se chama a galera e caí na bebedeira Alô, Ricardo, você O Iago Do bloco da mala Junto com o Zeca da Joia Mala também Todo mundo aí, né, meu irmão? Dia de fazer o dia Dia de virar o livro Viver já fazer amor Volta o DJ pra tocar Eu também o DJ Ele cuidou Volta na pega A 11 Quando vai fazer o cachorro A 11 Volta na pega Eu também exacto Só pra gente registrar, galera Vamos bater uma foto aqui Todo mundo bota a mãozinha pra cima Quem é do Xereca, quem ama o Xereca Bota o bracinho pra cima pra registrar Todo mundo, todo mundo, mãozinha pra cima Eita, meu irmão Agora é o seguinte Quem é que gosta de uma música marcante aí Joga o bracinho pra cima Todo mundo que gosta de uma marcante Joga a mãozinha pra cima Todo mundo que gosta de marcante A mãozinha pra cima assim, ó Agora começa a jogar pro lado e pro outro, assim, ó Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Eu vou revelar um segredo Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Chega o coração, fica assim, ó Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Vinte anos de aparelhagem Você não conhece Diminuou da família Maguari Gírio 100% união de marido Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim DJ Fabio Souza DJ Enxô A galera do Suiz Automotivo Eu me apaixonei E já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Senão Por que é tão difícil assim? Me diz Não dá Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Meu parceiro Ítalo Luiz Pocabaldi Ele tá espocando tudo hoje, meu irmão De tudo que vivemos Sinto muito mais de bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores Amores que vêm Amores que virem Que matam Mas toca o coração Amores que vêm São amores que vão Amores que virem E mata o açúcar o coração Escuta meu amor Entenda de uma vez De verdade Você tem que decidir Se esse caso é pra valer É pra valer sim Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Alberto Martins, o rei dos perfumes francês Aqui com a gente O amigo cega na joia É doido Só Deus da casa O nome de Maritão, o bairro do uísque E o Tiago da Titã Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu Depois dessa chuva aqui De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós Nos trancar Te despir Fazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover E por dias separar E vai passar um furacão Em nossa cama Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Vem que vem, bebê Eu chorei Me deu vontade De chorar Não vou pensando Que ainda sou Que você Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Música Banda Blush Banda Blush Envolvendo você Ele lembrou do eterno diquinho, né, papai? 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 Volta logo, baby, vem me amar Se foi bom, foi... Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Tais noites de amor Você me deixou Ao lado do seu grande amor, meu irmão Não dá pra aguentar Assim dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim A verdade é que ele não creia Ele era sincero O coração não era bandido de jeito nenhum Mas... Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas aí chegou aquela que mudou toda a história Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Quero ouvir o recreio! Mas veio você Pra mim esse... Só quem tá solteiro Quem votou no Lula vai cantar, meu irmão! Podem me prender! Mas tudo bem Eu tô no Jaregacete Segura, DJ Alisson! Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Você me perdeu Bye bye meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu favor Estou cansada de sofrer Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas votos Olha o meu amigo, Pedro! Pedro Júnior pegando tudo, meu irmão! Eu só penso em... Eu te avisei, Pedro! Por favor, não desliga A gente ia chegar! Eu preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Tô sofrendo Querendo Se eu entrei O VHD O Bruno Fumaça O Marcelo Raifai Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Amor Eu te amo 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 Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Não vou me dar São amor Amores que mata Amores que feri Amores que dói Amores que mata Chega Toma-te 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 Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Vem curtir com essa galera Que é sucesso em São Isabel Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima Com a galera da segunda É super bom Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Hélice e joguinho Metralhando com a família É super bom Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Vejo todo o águia A potência desse som Me enrope Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Bicho É muita história Que a gente tem nesse recreio Que daria pra gente escrever O livro É doido, seu medo E ainda mais tocando Do Sereca Cidio O padalado Master Tá na final da taça O apoio dos badalados A G.A. Sempre apoiando os melhores E não tem pra ninguém O que? Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Uma foto Uma foto É um grito que eu quero ver E o solano mandando ver Com teus olhos Com teus olhos Nos meus olhos Vim o som da tua voz Agora aqui é a dor Você perde o meu amor E o que fazer eu sei Tão menina quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Quem é que sabe? Quem é que sabe? Eu sei Eu sei Se não entende o que acontecer Choquinha dessa época Vai que tá bem alto Não consigo gostar de um Um, dois Se não entende o que acontecer Pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Que esse amor Eu sou no batidão, eu sou no batidão Chama-verete-o Batidão, batidão, é indo perto É isso aí senhor, vai Chama-verete-o Chama-verete-o Diferente Chama-verete-o 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 Põe a mãozinha pra cima e grita Oh 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 Vem pra cima e vai girando, 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 girando Girando, girando, é o Tais Aldi, tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, é novinha vendo embalo E no final da festa eu te pego no meu carro Girando, girando, é o Tais Aldi, tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, é novinha vendo embalo E no final da festa eu te pego no meu carro Alô, Mauri! Chama a perereca Do passinho da perereca Quem é que tá de rock doido aí? Só quem tá de rock Joga a mãozinha pra cima Só quem tá de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock E eu vou amanhecer People seem to but they just don't know People seem to but they just don't know People seem to but they just don't know Catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só Presta atenção É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma, chá dos povos Vai, toma, chá dos povos Vai, toma, chá dos povos Tô possuído agora Atenção, Deus abenço Vai, toma, chá dos povos Tô possuído agora Atenção, Deus abenço Os piti tão com fome Pega, pega, pega essa gajorra Os piti tão com fome Os piti paga longe O Leandro Solano, o Márcio, o abraço Tô com fome Ao Vinícius Silva Silvio O Juracir, Mil Grau Tiaguinho, Juventude, o Cássio Silva Só o veículo, Cássio da Pitmo Tô com fome Os piti tão com fome Os piti tão com fome Aqui no baile do Egito Os piti vão te devorar Os piti vão te devorar Os piti vão te devorar Os piti pega, pega, pega Os piti pega, pega Pega, pega, pega Foi atrapado os piti punk Glambo na bichota Foi atrapado os piti punk Glambo na bichota Zap, zap, pit, booty Rasa, zap, pit, booty De raça, pit, booty Alô, Benji! Zap, booty, raça Você e o Cê mora? Zap, pit, booty Lá vai fogo Fogo Brota na treta, novinha, pega a visão Puta gania, vou chegar poladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o Wadawels Wadawels, 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 Wadawels Primeiro tu regola, depois senta nos pels Wadawels, 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 Wadawels Primeiro tu regola, depois senta nos pels Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar E agora, seu bem Ensina essa bocinha Bem viadinho Ensina essa bocinha Aí na cabeça, minha mania Prendo mais cimento com o padre Paulinho Chico, os mano regia Vai panterinha, vai panterinha Vai dançando, vai dança Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Faz o caqueado, faz o caqueado Faz o caqueado da pantera cor de rosa Desce, aquece a frente e sobe Aquece as costas, desce Aquece a frente e sobe Aquece as costas, desce Aquece a frente e sobe Aquece as costas, desce Desce Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da Pantera, cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará, é ele mesmo, o Joe Brabo Bem viadinho, ensina essa dancinha DJ Joe Brabo, porra O Joe Brabo que comanda a Pantera, cor de rosa O Joe Brabo que comanda a Pantera, cor de rosa Toma, Toma, toma caqueado Toma, Toma Toma Safada, 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 Safada Safada, Safada, Safada Bolinha da Jovem Oh, oh, oh O Nivó, oh, oh Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É só uma contada na novinha, uma contada É só uma contada na novinha, uma contada Bota e bota, me bota, bota Joga leite na minha chope, me bota, me bota O bandite do Alô, do Alô Joga leite na minha chope Virou Pega, pega Uma dupla, né, Moet? O Fiji Alisson Deixa de mansinho, deixa de mansinho Faz o caqueado pro Alisson Faz o caqueado pro Alisson Se eu pudesse Naquela noite eu ia te falar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E puxa, 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 puxa aqui Assim chama Vai, meninos Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado O Garu, 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 Garu O Garu, Garu, Garu O Garu, Garu, Garu Te 38 carregado Torrando baseado Te 38 carregado Torrando baseado Vai safada Quê safada Vem safada Vai safada Quê safada 25 é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo E o motor é Tiago E a minha mania Aí vai que a vez Tá comigo Então levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado Levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado Fogo no parquinho Mandela vira o puteiro Então fogo no parquinho Mandela vira o puteiro Vem, 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 vem Essa música tem tudo a ver Me fudeu Sabe essa música Lembrar, lembrar do seu Lembrar do seu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonar Será que vai se ler Naquele dia que eu queria crer Música Música É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio O que que tu vai fazer, Xilme? O bagulho fica mais tenso, fica mais louco E a gente vai, você não vive? Bagulho é louco pra todas as mulheres Ela dançando, eu te tô dando a pista Que mulher danada, ela dança Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança 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 Coisas da vida Ela tá de brincadeira com a minha cara Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca Hoje é o aniversário da Marília, Marília Close, os imensíveis, porra! Que quer ser minha amiga? Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu Que isso, pai? Esse rítmido de minha vida Me separei, porra! Tô solteiro agora, tá solteiro agora, tô solteiro agora DJ do baile ou você tá não, você tá não, você tá não, você tá não, tá na sua crypt Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a idiota, sem o real no bolso Joga o laser, por favor, e pega hoje de novo Aê, tadinho da idiota Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, canta mesmo, ei? Pega, 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 pega Pega essa cachorra, pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra, pega Pega, pega Pega Esse aqui te lojana, caralho, fala pra barra Agora larga a tremidinha Agora larga a tremidinha Pega, pega essa cavalona Pega, pega essa cavalona Pega, pega essa cavalona Pega, pega essa cavalona Cara, a menção da família Amaruani, cadê eles? Cadê eles? Desce, desce, sobe, desce, desce, sobe Cara de mal, senhor A gente tem que puxar essa galera pra cá porque eles são fodas Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa Porra nenhuma, tu tava na putaria Porra nenhuma, tu tava na Rio Boa Ficou cansada do serviço, querendo me enrover Fui pra sua casa e cadê você? Você acha que eu sou dissolve na hora, mas tem que ir acima Foda que manda 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 A culpa é tua A culpa é tua Mãe como é que você me deixou? Monti morando na rua Vou pra saber o que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A之 PLANATO, sub$ verde Que caiu no vento da medona Agora você carro sem casa sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra sigrana A chugrana contou pra bertana Que caiu no vento da medona Agora você carro sem casa sem grana A culpa é tua, mas como é que você me deixou de ir morando na rua Por passado que você falou Você falou pra fulana Chegou, papai? A senhora! Chega, Sambi! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar que eu chego Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Me deu onda, o seu sorriso Me dá onda, você sentando Que vontade de te ter, garota Você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? O pai te ama É, o mandé Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar buga nela Fui, patinho A onda é no chão Todo mundo sabe Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Tu gosta, né, Nilce? Tu evapora com a minha esperança Eu te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular Não caigo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar Vai pra quê? Eu sou o peito lá Tá no ar, não vai Manda pra luz agora, vai Vai pra puta Joga, joga Essas malandra Assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, vai Essas malandra Vai, vai Assanhadinha Vai, vai Tu só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, vai, vai, vai Fica doidinha Vai, uvo Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Se cadar o mole Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha, o verdadeiro puteiro Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, várias malandras jogando Tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal, vem com o pai, bebê Vem sentando e é bom Vem, tu tá legal, vem, tu tá legal Sentando, entando e é bom Vem, tu tá legal, vem, tu tá legal Sentando, entando e é bom Vai descendo a ganadinha Hoje Fica de marola Senta pro seu meio do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje Eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma voce Eu passando o Breno, Alomrino, PDB e o Thiago também É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta E hoje é bom pra onde? Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu tô no xereca Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar Sai do chão! Sai do chão! Me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos definir Celeste divino merece um rei no seu corpo, mensagem sublime Esse ano sujeito, no seu indesite, o seu e a terra não se liga Ei! 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 Oh! 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 Ei! 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 Música Tem que ser na manha, sombem reduzindo, pra gente levar um pouquinho mais do nosso xereca, sombem! Música Tem que ser na manha, sombem reduzindo, pra gente levar um pouquinho mais do nosso xereca. Música Tem que ser na manha, sombem reduzindo, pra gente levar um pouquinho mais do nosso xereca. Música 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 Hoje é você quem está sofrendo o amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração. Música 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 Música